Matinas e Laudes Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede-me o favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que é um só Deus em três pessoas, agora e para sempre e sem fim. Amém. Hino Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dei pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou já desde toda a eternidade, para a Mãe do Verbo, com o qual criou, terra, mar e céus. E vos escolheu quando Adão pecou, por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito dantes em vosso tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Amém.